Nós estamos fazendo aqui o piso caquinho, né, que é o mosaico. Eu vou fazer um mosaico aqui, ó, coloquei o branco em volta dele, todinhos, né, e no meio eu amesclei. Coloquei umas brancas, umas marrom clarinha, outras marrom escura e tô amesclando, né. Esse é um trabalho que dá um pouquinho de cansaço, mas a gente vamos fazendo aqui. Aí depois eu mostro o resultado final. Como é que vai ficar esse trabalho aqui de mosaico com caquinho de cerâmica, né, de piso. Olha lá, ali vai ser a caída da água, né, que eu já deixei um ponto ali marcado. E depois eu vou fazer descer na escada também. Esse caquinho eu vou até lá embaixo, fazer na escada. Tá vendo? Esse detalhe aqui é que dói as costas, fica agachado o tempo todo, né, na mesma posição. Mas, serviço não tem trabalho. Você já deixou os pontos de nível. Deixou a caída da água. Aí o restante você vem com a massa de um cimento de cola, né, vai passando cimento de cola, colocando os caquinhos. Aí depois você vem com a bucha, né, uma bucha de pedaço de colchão, uma bucha que você tiver em mãos, né. E vai pegando, molhando ela e dando acabamento. Aí ela vai ficando assim, ó. Aí dá, espera uma hora mais ou menos, aí você passa um pouquinho mais, dá mais uma mão com a bucha pra enfraquecer um pouco a massa pra soltar do revestimento. Deixa secar um pouco mais e vai tirando. Aí quando você terminar de tirar tudo, morreu o ar. Aí fica bom. Fica uma peça só, né. Só que é caquinho e fica um desenho de mosaica. Aí vai de você, a forma que você quer deixar o desenho, né. Tem a opção de você colocar a massa e não precisar rejuntar. Aí você vem colocando as peças e depois rejunta por último, né. Mas eu prefiro fazer assim que ela fica uma peça única. Aí não fica soltando. Isso aí, pessoal. Fazendo aqui o caquinho, formato de mosaico.